E aí galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal com o Motorola Edge 20. Nessa oportunidade quero mostrar para vocês como você alterar o estilo dos ícones aqui do seu dispositivo, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, tem duas formas de como você está alterando o estilo dos ícones aqui do seu dispositivo. Uma delas é você vir aqui no tela inicial do seu aparelho, segurar o dedo e vir aqui e clicar em estilos. Você dá um clique que já aparece aqui uma pré-visualização aqui, certo? E aí pessoal, você tem aqui vários estilos de ícones. Você tem esse modo aqui que é o que já estava, né? Esse círculo que é o redondo, tem isso daqui conta gotas, né? Temos esse outro aqui, ó, quadrado e temos esse outro aqui que também é aquele redondo. Isso aqui pessoal é tipo como se fosse um tema que você aplica e ele também altera a cor e também a fonte, beleza? Aí você pode estar escolhendo aqui, ó, qual você gostar. Vou colocar esse conta gotas, ó. Vem aplicar e pronto, né? Ele já aplica um tema aí, né, ao meu dispositivo que alterou os ícones, também a fonte e as cores, ok? Bem interessante, certo galera? Vou voltar aqui de novo, ó. E você pode escolher qual você quiser ou você pode vir em criar um novo tema. E aí você escolhe a fonte. Aqui no caso, né, a fonte. Aí você tem aqui, ó, várias pra você escolher. Eu vou escolher essa, avançar. A cor você escolhe a que você quiser. Vou deixar amarelo. Avançar e aqui você tem a grade, ó, de ícones. Aí você escolhe qual estilo de ícones você quer aqui para o seu aparelho, certo? Deixa eu ver aqui. Gostei desse, ó. Meio que oval, né? Aí eu vou avançar. Aqui é a grade, não vou mexer. Vou só avançar. Beleza, eu vou colocar o nome aqui, tema 2 e vai avançar. Pronto, ele já criou o meu tema. É só clicar em aplicar. Ele já aplica o meu tema aí. E olha só o estilo dos ícones aqui do meu dispositivo. Bem legal, bem interessante, certo? E é basicamente isso, pessoal. É uma forma bem simples para você mudar os ícones aqui do seu dispositivo, beleza? É basicamente isso, o vídeo de hoje. Se você gostou, você está aqui embaixo. Se não se inscreve e até mais. Tchau, tchau.